Oi gente, tudo bem? Hoje no Minuto de Argonha e Raios a gente vai falar sobre o mal de Parkinson. E você acredita que o mal de Parkinson ocorre numa fase de cura do corpo? Mas como assim uma fase de cura? E eu vou te explicar isso durante esse vídeo. Então o mal de Parkinson, o próprio tremor, ele vem de um conflito biológico que é muito específico do corpo. Mas o que seria esse conflito biológico? Esse conflito biológico ocorre quando algo inesperado na vida da pessoa ocorre e é pego de surpresa. Então, por exemplo, um momento onde a pessoa precisa escapar e não consegue. Um momento onde ela tem que afastar alguém, mas ela não consegue. Ou então aproximar alguém. Então no momento que essa pessoa vive esse impacto, que tem muito, muito, envolve movimento. Tá? Então todos os tremores, eles vêm porque a pessoa passou por esse momento de querer fazer algo, mas não consegue. Né? Então assim, tem que envolver um movimento. Por exemplo, um bebê tá caindo e você tenta pegar, mas você não consegue. Você precisa pensar em algo em movimento, tá? Pra esse tremor. O que o Dr. Hammer descobriu foi o quê? Que esse tremor vem justamente em fase de cura. Por quê? Porque no momento que você tem um impacto, é como se os teus músculos paralisassem. Poxa, eu tenho que escapar, mas eu não consigo. Então o que o corpo faz? Se finge de morto. É o tal do reflexo de se fingir de morto. Eu não sei se você já viu algum filme onde os animais, né? É muito claro isso nos animais. Quando eles estão em perigo, eles têm o reflexo aí de paralisia, de se fingir de morto. Então eles se fingem de morto. Eles simplesmente ficam estáticos. Justamente depois, quando isso se resolve, na fase de cura, vem o tremor. Então você já passou por alguma situação onde veio um carro na sua frente e você gostaria de escapar, né? Só que você está dentro do seu próprio carro, você não pode escapar. E aí você sente as suas pernas pesadas. É como se você perdesse as pernas. Depois, quando isso passa, as suas pernas começam a tremer. O mal de Parkinson, na verdade, nada mais é do que isso. São tremores por respostas biológicas de momentos que a pessoa viveu. É isso que ocorre. Só que uma das principais coisas que levam a esse prognóstico ruim das pessoas que começam a viver todo esse quadro, principalmente são os impactos do diagnóstico, né? E também momentos, assim, que a pessoa vai achar que vai ficar numa cadeira de rodas, que não vai mais conseguir caminhar, que vai ficar numa cama. Então tudo isso, até quando a gente pesquisa lá no Google, né? A gente é impactado. Então quando você percebe que você é diagnosticado com o mal de Parkinson, mas que o teu final, o final da sua vida vai ser totalmente ruim, que é o que eles colocam, né? Muitas vezes, porque a doença vai progredindo. Então essa progressão, na verdade, é devido a todos esses impactos diagnósticos, de às vezes do que o médico também fala, né? Olha, você corre o risco de não poder caminhar, você corre o risco de estar numa cadeira de rodas. Tudo isso vai impactando e isso sim vai causando a piora do quadro. Então o que é importante, né? Não é aqui, não existem culpados aqui, mas quanto mais consciência do corpo a pessoa tiver, quanto mais consciência do porquê que ela está doente, porquê que o corpo está respondendo dessa forma, mais fácil ela sair do quadro, mais fácil ela se tornar independente de tudo isso, né? Porque é a gente que comanda o nosso cérebro. Então, por mais que a gente receba esses impactos, é muito mais fácil a gente, quando a gente sabe lidar com eles, quando a gente sabe diminuir os conflitos, quando a gente sabe o que o nosso corpo precisa pra sair disso tudo. Então a gente precisa trabalhar a nossa mente e dizer, tudo bem, eu estou com esse tremor, mas esse tremor vai passar. Isso é diferente, é muito diferente, gente, de pessoas que nem sabem por que o tremor está ali. As pessoas nem sabem de onde isso vem. Quando você começa a entender qual foi o momento da tua vida que te impactou e te levou pra esse sintoma, tudo muda. Então, eu deixo a dica aqui pra que vocês continuem acompanhando os vídeos, cadastrem lá no site, a gente vai ter o nosso workshop gratuito também, que sempre ocorre, todos os anos. Então, participem, tá bom? Fica a dica então. Um grande abraço, se inscreve aqui no canal e liga o sininho pra você sempre ser notificado dos vídeos, tá bom? Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho